Pessoal, eu inverti a posição da faixa, já teve o PM, guarda municipal, tudo olhando aqui, mas ainda não falaram nada, vieram me cumprimentar e tal. Eu inverti, porque tinha mais gente vindo de lá, em direção a Praça 15. Aí o fluxo parece que inverteu, cara. Agora eu vou deixar assim, porque dá um trabalho, amarrar e desamarrar de novo. Tá? Então, tô aqui. E engraçado que todas as pessoas, ninguém tá jogando do chão e tá todo mundo lendo. Todo mundo lendo. Tá? É isso aí.